Em som do ex-fá Agora é o seguinte, você ajuda sua, não sei o que Tira grave Tira grave Tira Tá colocando Mentira Tira 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 Fala um som 2 e, senão para ouvir, e, 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 Fala um som 2 e, e som 2 a, Fala um som 2 e, e, som 1, 2, a, a, Fala um som 2, Fala um som 2 e, e som 2 a, e, e, Fala um som 2,